Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira, a gente está aqui nesse horário, seis horas da tarde, a gente começa a conversar com vocês e daí fica até mais ou menos seis e meia. Esse é um programa de utilidade pública, um programa feito de perguntas e respostas, todas elas direcionadas para algum direito que nós temos. E se você quer mandar perguntas, eu vou colocar aí os endereços, o nosso diretor vai colocar o endereço na tela, para que vocês mandem as perguntas de vocês. Podem mandar via o nosso e-mail ou podem mandar via WhatsApp. Qualquer um das duas maneiras, nós vamos receber aqui as perguntas, elas ficarão guardadas e serão respondidas por ordem de chegada. Claro que algumas demoram um pouco mais, outras um pouco menos, mas depende sempre, sempre do volume de cada assunto que chega. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, basta que você clique no site da TVE e aperte lá o botãozinho chamado TVE ao vivo. Aí você vai assistir a TVE ao programa Consumidor em Pauta e a TVE ao vivo sempre. Quero elogiar ao pessoal da nossa técnica que mantém no ar diariamente de segunda a sexta-feira o programa Consumidor em Pauta via internet. Eu hoje estou aqui e o meu convidado está, digamos assim, um pouco longe de mim. Mas nós estamos no ar. Hoje nós vamos tratar de direito comercial. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o entrevistado de hoje, que é o João Custódio, diretor executivo do Grupo Fortos. Ele vai falar sobre finanças pessoais e empresariais. Boa tarde, João. Tudo bem? Olá, Machado. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente, contribuindo aí, ajudando algumas pessoas com alguns esclarecimentos relacionados à área de finanças, seja empresariais ou pessoais. Tenho certeza absoluta que os ouvintes é que serão beneficiados com as respostas que o João dará hoje aqui no programa. Ah, então já vamos começar de uma vez, porque são muitas as perguntas e nós temos que fazê-las para que vocês não digam depois. Depois, se eu vou lá esquecer para o João, ah, não adianta, nós vamos mandar as perguntas que o Machado não responde. Não, é o pergunto, tá? E o João é de testemunha. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é da Francine, que mora na cidade de Caxias. Preciso fazer um planejamento para as minhas finanças pessoais. E a Francine quer saber como é que ela faz isso, João. Olá, Francine. Obrigado pela pergunta. Nesses dias de quente, já de quase verão, já a serra sempre é um pouquinho mais fresquinha pela manhã e à noite. São privilegiados, nesse caso, né, Machado? Em relação à parte de finanças pessoais, Francine, uma coisa importante que nós devemos fazer é entender os nossos gastos. Geralmente, a nossa receita, a gente já, geralmente, a gente sabe, né, que geralmente é insuficiente para tudo que a gente deseja fazer. Então, é importante, nesse primeiro momento, é entender quais são as suas despesas fixas, listar isso, seja numa planilha Excel, planilha financeira ou num caderno mesmo, e também acompanhar, pelo período de três meses, aonde você está gastando. Às vezes, a gente tem gastos que a gente faz no dia a dia, a gente imagina que é um valor e, no fim, quando a gente coloca isso no papel, acaba sendo mais do que a gente imagina. Então, o importante é entender quais são as suas despesas fixas e como se comportam as suas despesas variáveis por um período de três meses. após isso, então, entendendo melhor as suas despesas, e já que a receita, a gente, geralmente, a gente sabe, a gente começa a fazer um planejamento, começa a verificar se tudo aquilo que nós estamos gastando realmente é importante. A gente tem lá um serviço, um aplicativo no celular que a gente usou uma vez, mas não usa mais. É uma TV por assinatura que, talvez, a gente paga, mas a gente tem pouco tempo para assistir. Então, enfim, tem uma série de despesas que a gente acaba analisando ali que tem possibilidade de a gente fazer uma reflexão. E, geralmente, nessa época de final de ano, é uma época importante para a gente fazer isso, para a gente entender um pouquinho, até para a gente começar a pensar em 2022. Então, essa é a minha dica para a Francine, Machado. Bom, agora, quem pergunta é o senhor Carlos, aqui de Porto Alegre mesmo. Ele diz o seguinte, estou desempregado há pouco mais de quatro meses. Infelizmente, não é só você, Carlos. Tem mais, ao menos, 13 ou 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Mas o negócio é esperar, sentar, vamos ver. Então, ele está desempregado há mais de quatro meses e minhas finanças, minhas reservas estão se esgotando. Ele quer saber, João, o que ele deve fazer para não ficar a zero? Bom, olá, senhor Carlos. Obrigado pela pergunta. Espero que o senhor consiga uma recolocação de forma rápida. Geralmente, nesse período agora, de final de ano, abre muitas vagas temporárias e é uma excelente oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho nesse período. Também, como dica, assim como o senhor está num momento sem trabalho, a gente tem que atacar principalmente a fonte de receita, fazer um plano de ação para se reinserir mais rapidamente no mercado de trabalho. Então, a gente tem uma sugestão que eu faço ao senhor, é que solicite a ajuda de alguma pessoa de RH, de recursos humanos, para revisar o seu currículo. Porque, às vezes, a gente pode estar com uma pequena dica de um profissional, a gente pode deixar ele mais atrativo e mais de fácil visualização da pessoa que está fazendo o processo de recrutamento e seleção e identificar as principais características que aquela vaga você está pedindo. Então, uma dica é pedir a ajuda de alguém, de algum colega, alguém que tenha alguma experiência na parte de RH para revisar o seu currículo e, claro, compartilhar isso no maior número de agências e de empresas e de canais na internet de emprego, né? E também acionar a sua rede de contato, o seu network de amigos, ex-colegas de trabalho e outras empresas e compartilhar com eles que o senhor está no mercado de trabalho. Porque, muitas vezes, é uma dica de um colega, de um amigo, de um conhecido a acabar ajudando bastante. Outro ponto, estão já olhando mais a parte financeira agora, né? O importante é olhar e a possibilidade de enxugar. Às vezes, sei que, às vezes, não é fácil enxugar despesas. A gente já, geralmente, quando o senhor está já nos seus quatro meses, o senhor já deve ter enxugado muitas coisas. Mas algo importante também é enxugar fonte de despesas. Vamos supor que o senhor está chegando no seu limite e tem que ter um ativo lá, que pode ser um carro, por exemplo. É um carro que está consumindo combustível, depreciação, seguro, manutenção. E, às vezes, estão uma forma, num momento crítico, como a atual, que o senhor está ainda com dificuldade de se recolocar no mercado, pode ser a venda desse veículo, vai ter o ingresso de recursos e vai deixar de sair essas despesas que eu mencionei há pouco tempo. Então, pode ser uma alternativa momentânea. Mas eu enxergar todas as fontes que originam mais despesas ainda, como um carro, por exemplo. Então, essa é a minha dica nesse momento, o senhor Carlos. João, tem a pergunta da dona Lúcia, que mora na cidade de Gravataí. E ela pergunta o seguinte, faz mais de um ano que não consigo terminar o mesmo azul. Já cortei quase todas as despesas, que não são fixas, e, mesmo assim, está difícil sair do cheque especial. E a dona Lúcia, de Gravataí, quer saber como ela faz para se reorganizar financeiramente, João. Olá, senhora Lúcia. Obrigado pela pergunta. Essa é uma dificuldade de muitos. Quando a gente, evidentemente, nós estamos num momento de dificuldade, a gente acaba usando o limite de cheque especial como se fosse um empréstimo parcelado, um empréstimo. Só que é um empréstimo com juros muito, muito alto. Estão falando de 8%, 7%, 10%, 10% ao mês de juros. Então, é um empréstimo com juros muito, muito alto. Então, no momento que eu recomendo para a senhora, para eliminar esse custo financeiro alto, é que a senhora faça um parcelamento, vá junto ao seu banco, pegue um empréstimo pessoal e faça um parcelamento desse valor. que só vá pagar uns juros, algo em torno de 3% a 4% ao mês, ou até menos, se for um banco que a senhora tenha a sua folha de pagamento. Então, a senhora consegue, dessa forma, reduzir os juros da sua despesa financeira do mês e pegar um empréstimo com juros menor numa quantidade de parcelas que fiquem de acordo com a sua capacidade de pagamento. Essa é uma dica pontual para a questão do cheque especial, já que ela comentou que já fez uma série de julgamentos e não tem mais de onde tirar, mas com certeza tem uma parcela desse orçamento da senhora Lúcia, que é de cheque especial, que é um valor bem relevante. Temos aqui a pergunta do senhor Fábio, e ele mora na cidade de Viamão. Tenho três cartões de crédito, percebi que não consigo mais arcar com os gastos de todos, porém, preciso quitar dívidas parceladas feitas em cada um deles. Pagar, se o valor é mínimo, cada um até quitar, de modo que impeça a virar uma bola de neve e eu achar que não tenho condições de pagar o mínimo. Olha, eu tinha dois cartões, agora tenho um só, eu tenho dois, porque a Caixa, como eu sou aposentado, me deu um cartão lá. Então, eu tenho dois cartões, mas eu tinha três. Então, eu tenho dois, quer dizer, foi uma maneira que eu achei de tirar um pouco das minhas despesas. Não, é importante, parabéns, Machado. O cartão de crédito, é bom ter mais uma linha de crédito, né, por uma questão pontual, né. A questão é que, às vezes, o cartão de crédito é muito fácil a gente perder o controle, né, porque o nosso dinheiro está na conta, está no bolso e a gente faz uma despesa e não sai o dinheiro na hora e a gente acaba, às vezes, se atrapalhando com essa, com esse valor que a gente acaba gastando no cartão de crédito e acaba, às vezes, se perdendo o nosso orçamento do dia a dia. Se também, por exemplo, um exemplo, Machado, o Sr. Fábio e demais telespectadores, o cartão de crédito, a taxa de juros é de 10% a 15% ao mês. Tivemos um cliente que esteve nos procurando esses dias, que estava com uma dificuldade de negociação com o banco. Ele tinha gasto no cartão de crédito R$ 29 mil. A dívida atual, ele ficou pagando o mínimo, até um ponto que ele não conseguiu pagar mais. E agora, Machado, de R$ 29 mil, estava em R$ 135 mil a dívida dele. Só para ter uma ideia de como é importante a gente tomar uma ação e ter um cuidado todo especial quando não se consegue pagar a parcela integral do cartão de crédito. Uma dívida de R$ 29 mil foi parar em R$ 135 mil. Então, o importante, para o Sr. Fábio, é pegar todos esses cartões, esses montantes e pegar o empréstimo pessoal, geralmente com o banco do seu relacionamento, algum outro banco que consiga uma taxa menor e parcelar isso. Porque, às vezes, o valor da parcela é o valor dos juros do mês. Então, pegar todos esses três cartões. Vamos supor que deve, hipoteticamente aqui, por exemplo, R$ 2 mil em cada cartão. Vai pegar um empréstimo de R$ 6 mil e vai pagar isso em uma parcela que caiba dentro do seu orçamento e não fica essa bola de neve crescendo. Esse momento que começa a parcelar, parcelar, como ele mesmo diz na pergunta, vira uma bola de neve. Então, é importante terminar com essa bola de neve o quanto antes, pegar o empréstimo e reparcelar isso. Se tem R$ 6 mil no cartão, uma chave, ele pode estar pagando por mês R$ 900 de juros, para a gente ter uma ideia. Então, é muito, muito de juros mesmo. Então, é importante ele parar, pegar o empréstimo pessoal, uma taxa aí de entre 2,5% e 4% e se reorganizar. Essa é a minha dica para o Sr. Fábio. João Custódio, diretor financeiro da Fortus Group, o Grupo Fortus. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, João. É só o tempo de tomar um golinho d'água e a gente já volta. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito comercial. Estou conversando aqui com o João Custódio, que é diretor financeiro do Grupo Fortus. Lembrando que vocês podem mandar as perguntas, já que esse é um programa de perguntas e respostas, vocês podem mandar para esses endereços que vou colocar aí na tela, que o nosso diretor coloca aí na tela, para que a gente saiba exatamente o que vai, como é que as perguntas podem chegar aqui. Vocês podem mandar pelo e-mail ou então pelo nosso WhatsApp. Está bom? Então, vamos lá. Vamos seguir nas perguntas, que são muitas. A dona Joana, que mora aqui em Porto Alegre, todos os meses, há cerca de dois anos, necessito usar o valor integral do cheque especial que possuo, que é de R$ 3 mil. Esse valor já está incorporado na minha dívida financeira, mas estou pagando juros sempre. Como posso organizar meus gastos para que esse valor do cheque especial não chegue aonde chegou? Bom, obrigado, senhora Joana, pela pergunta. Pode ver, Machado, que um vilão que sempre se apresenta no nosso dia a dia, que a gente acaba, às vezes, de uma forma emergencial, utilizando esse limite, esse crédito, que é o cheque especial e o cartão de crédito. E são duas formas de crédito que o juros é muito alto, vai de 8% a 15%. Então, no momento que a gente não consegue pagar ele todos os meses, vai virando um valor, como disse o outro telespectador, vai virando uma bola de neve. E acho importante também assaltar que a gente está nessa época agora de novembro e dezembro, para quem está empregado, infelizmente, tem agora o 13º, que é também uma forma de a gente pegar parte desse valor para tentar dar uma reorganizada na nossa vida financeira. Então, para a senhora Joana, assim como eu falei já para outros telespectadores, ela tem um valor de R$ 13.000, que ela comentou ali, então ela deve pagar algo em torno de R$ 300,00 por mês de juros. Ela não paga o capital, ela só paga juros R$ 300,00 por mês. Então, se ela já está praticamente há dois anos, mesmo com dificuldade, conseguindo pagar esse juros de cheque especial, se ela tivesse tomado uma ação há um ano atrás, ela já teria pago esse cheque especial na sua integralidade. Se ela pega esse limite de R$ 13.000,00 e faz um empréstimo de R$ 300,00 em 12 parcelas, ela já conseguiria eliminar essa dívida da frente, com juros bem mais baixos que o cheque especial. Então, se ela paga hoje em torno de R$ 300,00 por mês de juros, no empréstimo pessoal, ela paga em torno de R$ 90,00. Então, em bem pouco tempo, ela conseguiria, claro, com certamente, com ainda um pouco de dificuldade, mas ela conseguiria eliminar o principal, pagaria todo o valor de cheque especial. Então, é essa dica para quem, quando a gente tem muito empréstimo, juros muito alto, é trocar essa dívida por um limite menor, numa parcela que cabe no orçamento da pessoa. A pergunta da dona Adriana, que mora na cidade de Canoas, ela pergunta o seguinte, tenho uma agência de comunicação e trabalho, não me falta. Porém, não consigo quase, que sobre quase nada, depois de pagar as duas pessoas que trabalham comigo. Aí, ela pede o seguinte, João, me dê uma dica de algum profissional que possa me orientar financeiramente. E daí, João? Obrigado, senhora Adriana. Bom, no momento, tem dois profissionais que poderiam ajudar. Em primeiro lugar, seria o seu contador da sua empresa. A senhora sentar com ele, pedir para ele fazer o levantamento lá da sua contabilidade, para, juntamente com ele, definir se tem, quais são as possíveis causas que estão levando a esse problema no final do mês. Também, um consultor financeiro seria outro profissional que poderia estar lhe auxiliando. Muito frequente, aqui no escritório, são alguns pontos que podem ser a origem do problema. Uma delas pode ser a precificação. A precificação do seu serviço está sendo insuficiente para cobrir suas despesas fixas. O segundo ponto pode ser que as suas despesas fixas estejam muito altas. Talvez um aluguel muito alto, custos de prestadores de serviço muito altos. Então, isso, primeiramente, é a precificação. O segundo, essa questão dos custos fixos muito altos. E, no terceiro lugar, Machatão, é muito frequente, não estou dizendo que seja o caso específico da senhora Adriana, mas é muito comum quando o empresário, ele acaba não... Um erro muito comum é quando ele não divide o bolso da empresa com o bolso pessoal. Então, ele acaba pagando despesas pessoais na conta da empresa. Não é por si só um ato falho, mas quando ele não tem esse controle no detalhe, ele acaba, às vezes, chegando ao final do mês e diz que não aparece o dinheiro. Mas, muitas vezes, ele já fez de forma antecipada uma distribuição de lucros durante o mês. Ele pagou, às vezes, a despesa do filho do colégio, ele pagou a prestação do carro dele na conta da empresa. Então, ele pagou o supermercado com o cartão da empresa. Então, às vezes, são alguns exemplos de três situações em que pode estar acontecendo. Essa questão da precificação, a questão de reavaliar os custos fixos, que pode estar muito alto, e ter essa atenção da segregação das despesas pessoais, das despesas da empresa. E os dois profissionais, geralmente, são mais indicados. Primeiro lugar, o contador, que atende ela todo o mês na empresa dela, e talvez no consultor financeiro também. Tem aqui a pergunta do senhor Mauro, que mora na cidade de Novo Hamburgo, João. Ele diz o seguinte, não entendo nada de contabilidade. Ele é exatamente igual a mim. Não entendo nada de contabilidade. Minha empresa tem trabalho, mas a contabilidade está realmente uma bagunça. O que preciso fazer para colocar em ordem essa contabilidade que virou bagunça lá na empresa dele? E daí, João? Bom, obrigado, senhor Mauro, pela pergunta. E também, primeiro, parabenizar ele, porque ele falou que problema não é trabalho, que o trabalho tem bastante. Isso é um ponto muito positivo no caso dele. A gente tem trabalho, o resto a gente tem mais fácil de ajudar, de achar um jeito. Nesse caso, às vezes o cliente fala a minha contabilidade, mas pode ser uma questão financeira. A organização financeira dele não está afinada. Então, o primeiro ponto é falar com o seu contador para ver como é que está a comunicação, como é que as informações financeiras da empresa estão chegando no escritório de contabilidade. Se essa informação está chegando completa e se ela também está chegando a tempo. Fechou-se o mês de outubro, estamos no final de novembro, ainda não chegou a documentação, movimentação financeira, os extratos bancários para a contabilidade. Então, muitas vezes, é um alinhamento financeiro entre, um alinhamento da comunicação entre a área financeira da empresa, que às vezes pode ser o próprio empresário. E como ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, ele acaba não tendo um tempo importante para essa parte que é a parte financeira, que às vezes é até uma área que a pessoa não tem conhecimento ou não gosta muito também. Então, é importante, em alguns casos, se for o caso do senhor Mauro, que ele não tem uma pessoa com dedicação exclusiva no financeiro, pode ser também uma alternativa, além de daqui a pouco contratar uma pessoa para essa área, ou ele contratar uma empresa que faça toda a parte financeira da empresa, que se chama agora a terceirização financeira, ou também chamado BPO financeiro. É uma forma de auxiliar o empresário na área financeira de organização e deixar o empresário com mais tempo no dia a dia dele. Mas, muitas vezes, essa maior fonte, causa dos problemas de uma contabilidade que não respelha a realidade da empresa, às vezes é muito mais sentar e conversar com o contador e verificar como é que está esse fluxo de comunicação entre a empresa e o escritório de contabilidade. Vou lhe fazer uma pergunta, João, é a última do programa, e vou lhe dar, assim, um tempo fantástico para responder. Vou lhe dar um minuto para responder a pergunta. O senhor Bruno de Guaíba está iniciando o negócio. Como devo proceder para ter uma contabilidade em dia e não ter problemas de impostos? Boa tarde, senhor Bruno. Obrigado pela pergunta. Então, o primeiro passo é selecionar um profissional, um escritório de contabilidade da sua confiança, pegar referências desse escritório, e que também tenha uma visão consultiva, que ele possa lhe orientar no dia a dia na parte financeira da sua empresa, e que ele faça sugestões de melhoria no dia a dia na tomada de decisão dessa empresa. Outro ponto é manter uma boa comunicação entre a empresa e o escritório que vai ajudar bastante para manter, não ter problemas com a contabilidade e nem com os impostos. Analisar bem a precificação dos produtos, dos serviços, e com a ajuda de um profissional de contabilidade, vai auxiliar bastante. João Custode, diretor financeiro da Fortus, do Grupo Fortus. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa, e dizendo que as portas estão sempre abertas, volte sempre, quando quiser. Não tenha problema nenhum, é só chegar e entrar. Muito obrigado, Machado, é uma satisfação. Muito obrigado, João. Eu amanhã estarei de volta aqui, às 6 horas da tarde, para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Legenda Adriana Zanotto